Galera, hoje estou trazendo pra vocês um videozão aqui de promoções, galera. Site da Netshoes, da Centauro, bastante modelos aqui da Nike, da Linear Max, da Puma, da Oakley, galera. Aquele videozão completo. Só ia pedir um grande favor pra vocês, galera. Vou tentar trazer pelo menos uns três vídeos aqui por semana de promoções, voltar com os reviews e também lançamentos de tênis. Só vou pedir pra vocês aí fortalecendo o like, se vocês querem que eu continue trazendo esses vídeos. E se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal. Então vamos lá, galera. Vou começar aqui no site da Netshoes com esse modelo da Linear Max, que é o Nike Air Max XC, galera. Esse modelo, ele aumentou bastante. A gente está encontrando ele na faixa dos R$750,00. Se liga nessa promoção no site da Netshoes. Ele hoje, ó, galera, ele está de R$750,00 por R$399,90, nesse tom aí que é o branco com preto. E ele lembra bastante o Air Max 90, galera. Uma versão mais barata do 90. Air Max System é um modelo novo. Ele é um pouco mais robusto, mas bem bacana também. Ali a traseira dele lembra um pouco esse XC, né? A parte ali que tem o detalhe escrito Air Max. Se liga, galera. Esse aqui também está na faixa dos R$650,00. E hoje ele está saindo R$399,00 também no site da Netshoes. Esse outro modelo lindíssimo também da linha Air Max, que é o Air Max SC. Olha que bacana, galera. Esse tom de cor, R$650,00, está saindo por R$420,00, galera. E esse tom claro, ele está lindo demais. Porque esse sistema nesse tom de verde neon dá um destaque legal. E está num preço bacana, R$420,00. Galera, eu falo bacana, eu sei que não está tão barato. Porém, hoje, os modelos da linha Air Max mais baratos estão na faixa dos R$700,00. Então, aumentou demais. Por isso, eu separei essas promoções num precinho aqui melhor, né? Mais em conta. Olha que modelo lindo, galera. O Nike Air Max Impact. Ele tem várias cores. Está saindo por R$449,00. Eu achei bem bacana. Um cinza com os detalhes em vermelho. Tem outras cores também. Esse vermelho com cinza, ele não tem toda a grade, galera. Já as outras cores, eu vi que tem mais numerações. Por R$450,00, também no site da Netshoes. Galera, olha que top. Esse modelo em questão de durabilidade, esteticamente é bonito. Qualidade nota mil, que é o tênis da Oakley. Oakley Modoc Low 2, galera. Tem esse tom de cor que eu vou deixar para vocês. Por R$280,00. Está valendo muito a pena. Já as demais cores, R$20,00 mais caro. R$299,00. Tem várias cores. E tem várias cores, galera. Então, tem para todos os gostos, num precinho legal. R$299,00. O tênis da Oakley também aumentou bastante. Os novos mesmo, a gente está encontrando por R$900,00, galera. Então, ótima opção. É um tênis bom, de qualidade, da Oakley. Outro modelo muito lindo da Oakley, galera. Que é o Stratos. Olha que bacana. Eles lançaram várias cores novas. Já trouxe review para vocês aqui no canal, galera. Se liga. Esse modelo de R$650,00 está saindo por R$370,00. Aí tem os tons mais claros, para quem curte tênis branco. Tem cinza, tem preto, tem marrom. Uma ótima opção também da Oakley. Se liga, galera. Esse Puma Smash V2. Ele é mais baixinho, saindo por R$218,50. Esse modelo é bem procurado também. E no preço legal. Agora, se liga nesse modelo da Asks. Em questão de qualidade, conforto. Nota mil. Eu tenho, galera. Então, eu super indico para vocês. É muito bom mesmo. Esse aqui é o GeoQuanto 180. Ele tem algumas cores saindo por R$455,00. Vale muito a pena mesmo. É um tênis esteticamente bonito. Em questão de conforto também, eu gosto demais. Vale muito a pena. Agora, galera. Eu separei algumas promoções também do site da Centauro. Certo? Eu vou começar com esse modelo aqui, que é o Nike Air Max AP. Ele lembra muito o Air Max 97, né? Que hoje a gente encontra aí na faixa dos R$1.000, R$1.100, R$1.200. Eu encontrei esse modelo aqui, que ele lembra bastante. De R$850,00. Saindo por R$539,00. Não está barato. Mas está com esse desconto de R$850,00 por R$539,00. Que é mais difícil encontrar esse modelo. É o Air Max AP, né? Olha que lindo esse modelo da Puma. Ele lançou recentemente. Tem várias cores, galera. Uma cor mais linda que a outra também. Esse modelo lançou na faixa dos R$550,00 a R$600,00 nas lojas. E hoje ele está saindo por R$429,00 aqui no site da Centauro. Um modelo lindo demais. Olha que lindo esse modelo da Fila. Esse aqui é o Fila Venturi, galera. Ele está num preço bem bacana. Nessa pegada também mais robusto. As cores estão lindas desse modelo. Ele está saindo hoje na promoção, galera. Por R$319,00. Uma ótima opção também. E no site da Centauro tem bastante coisa legal. Mas eu trouxe esses modelos. Agora, se liga. No site da Artwalk, um site também 100% confiável. Tem bastante tênis exclusivos. Para quem curte o Air Max Plus TN. Lá tem várias opções também. Eu separei aqui esse modelo da Puma da linha RS. Que vocês pedem muito, num preço muito bom. Esse primeiro aqui é o Puma RSZ Outline, galera. Olha que lindo. De R$650,00. Saindo por R$420,00. Esse modelo está lindíssimo. E esse outro aqui. Eu acho ele espetacular, galera. Eu não tenho, mas eu quero muito esse modelo. Que é o Puma RSZ. Ele estava R$700,00. Ele está saindo por R$419,00 também. No site aqui da Artwalk, galera. Um site que você pode comprar sem medo. Que é 100% original, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de fortalecer no like. Se você não, se inscreva. Certo? Valeu. Grande abraço. É nóis. Tchau.